Olá pessoal, tudo bom? A nossa receitinha de hoje é omelete com talo de espinafre vamos aproveitar os talinhos, não jogar fora, depois que a gente pica ele fica nessa cor então nós vamos usar dois ovos, coloquei aqui um pouquinho de chia, sal, orégano vamos usar uma colher de chá de fubá a colher que eu usei é essa aqui, de fubá, só para dar uma consistência mais dura na omelete açafrão, vamos usar meia colherzinha o fubá esse fubá pode ser usado também o flocão e vamos usar duas colheres de sopa de talos de espinafre ralado picadinho bem fininho, esse espinafre a gente pode picar fininho e guardar na geladeira para ser utilizado outro dia também então duas colheres depois que a gente misturar tudo, colocar numa frigideira, para a gente levar ao fogo aí espalha direitinho na frigideira isso é uma opção para um lanchinho e deixar fritar um lado para depois a gente virar assim que fritar um lado, virar, fritar o outro bem rápido aí pessoal, agora é só virar no prato e servir aí pessoal, pode ser servido com molho de pimenta né, a gosto maionese, requeijão, o que vocês tiverem costume de comer, que fica ótimo fica super macio e sustenta olha que maravilha que fica então pessoal, é isso aí fica mais essa receita para o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser até mais, fiquem com Deus